Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil E aí seus baldes, beleza? Esse é o TRIMEGA, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no YouTube São vídeos todos os dias de diversos quadros a quase toda hora aqui no canal Então para não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se Esse vídeo tem um assunto um pouquinho pesado Porém, ele está dentro das diretrizes do YouTube Mas em riscos Então, desde já, eu peço clarecidamente Por gentileza Senta o dedo nesse like aí Que é para fazer esse vídeo ranquear Porque se não tiver muito like O YouTube vai entender que o conteúdo está fora das diretrizes Então, só você pode me ajudar para eu continuar a trazer este tipo de conteúdo aqui no canal Se você gosta desse tipo de conteúdo Senta o dedo nesse like aí, sem dó Se você está pelo Facebook ou qualquer outra rede social Compartilha esse vídeo para eu trazer mais, beleza? Combinado? E nesse vídeo a gente vai ver Kama Sutra de Peixes Sem mais enrolação Vamos lá 3, 3, 3, Mega, 3, na sequência Peixes De 20 de fevereiro a 20 de março As pessoas de peixe costumam ver o sexo como algo terreno demais E como não costumam dar-se bem com as coisas terrenas Não valorizam demais essa área da vida humana A não ser que seja feito com amor e muito romance Flores, velas e incenso costumam fazer partes de seu ritual romântico Que normalmente não começa na cama, mas bem antes dela Piscianos costumam viver em um mundo de sonhos Portanto, quanto mais suave e herônico for o momento do encontro Mais entrega vai sentir A melhor posição dentre as mais conhecidas do Kama Sutra É a romântica A sonolenta Em que a mulher se deita de costas E o homem se coloca por trás do amante A perna da mulher é levada para trás E encosta atrás da cintura do parceiro Então é isso seus baldes Muito obrigado por ter assistido esse vídeo E como o nosso combinado Senta o teito nesse like aí Para fazer que esse algoritmo Não recusa o nosso vídeo Que aí vai ser o maior transtorno Não tem que entrar em contato com o YouTube Para poder arrumar E se arrumar E aí você já sabe, né? Então me ajuda Que eu trago mais conteúdo para vocês Para mais vídeos como esse E esse quadro aqui em cima Aqui embaixo mais dois vídeos opcionais E para conhecer o canal E se inscrever Essa bolinha aqui no meio Muito obrigado E fui! E se inscrever